O CINEMA NOVO O CINEMA NACIONAL aconteceram ao mesmo tempo, durante a década de 60. Por isso rolou ao mesmo tempo no Brasil, no momento de euforia do cinema brasileiro, e tá nada mais justo do que cada um ter o seu episódio bonitinho. Então justamente por isso o contexto vai ser igual pros três, eu vou fazer o contexto uma vez só e vou só repetir ele, mas a partir daí cada um vai ter o seu vídeo, a sua parte separada, pra vocês entenderem como que foi esse processo. Mas afinal, Lucas, que contexto era isso? Até 1950, a proposta de fazer cinema no Brasil era muito atrelada à ideia do cinema hollywoodiano, tá ligado? Um bom exemplo disso foi a produtora chamada Vera Cruz, que basicamente pegava a fórmula de cinema hollywoodiano e trazia pra estética brasileira. Às vezes nem a estética brasileira só tentava reproduzir isso com brasileiros. Tá, mas que tipo de fórmula de Hollywood é essa? Basicamente a fórmula de produção de cinema hollywoodiano é dividida em três tipos de coisas. O sistema Star System, os filmes feitos em estúdio e a integração vertical. O Star System é a ideia que Hollywood pensou, em que aquilo que vende o filme em grande parte são os atores, são as estrelas. E isso, na real, acontece até hoje, né? As pessoas vão ver o filme por causa do The Rock, por causa do Sylvester Stallone, por causa de um ator específico que tá na capa do filme. Isso foi muito trazido pro Brasil também. No caso das novelas, por exemplo, as novelas mudam, mas os atores continuam, tá ligado? E a galera vai ver um filme do Fabio Porchat, vai ver um filme do Tony Ramos. Boa parte da ideia de Hollywood é a criação dessas estrelas, baseado sempre nos atores, principalmente. Que nesse sentido, inclusive, traziam o ideal de beleza que se esperava daquela época, né? Toda a parte de propaganda, discussão e divulgação do filme girava em torno disso. Então o Star System é esse projeto de criar estrelas de Hollywood, que a Veracruz fez exatamente igual no Brasil. E, na verdade, a Globo faz até hoje com as estrelas da Globo. O filme de estúdio é basicamente o que o próprio nome diz, assim. A maioria das coisas filmadas em Hollywood nessa época, e na verdade muito até hoje também, a gente raramente tem alguma coisa feita fora do estúdio. Hollywood criou toda uma proposta de estilo, de produção de filme, que vale muito mais a pena você fechar um estúdio gigante e produzir o que você quiser lá dentro. Florestas, cidades, ruas... Tudo isso é feito dentro de um estúdio, com luz artificial e hoje principalmente com tela verde também. Inclusive isso é uma discussão muito atual do mercado, onde dizem que até mesmo isso foi substituído porque é muito mais fácil e barato você usar a tela verde, tá ligado? Eu vou comendar uma imagem, um texto atrelado ao ator que fez o Gandalf, do Senhor dos Anéis, onde ele comenta basicamente que quando ele foi atuar em Hobbit, já, muitos anos depois, tudo se tornou um tela verde. Isso, inclusive, na visão dele, atrapalha muito a própria atuação, atrapalha a arte, atrapalha o ator estar dentro e imerso da arte dele mesmo. Como vocês devem notar, isso é tudo sobre estúdio, tela verde e não ter externas, que a gente chama, né? Isso é muito atrelado à produção de filme hollywoodiana em si, e não ao como o público vai consumir isso, uma coisa mais interna de produção de mercado. E, por fim, é a chamada integração vertical, que é a ideia de que Hollywood vai controlar todos os setores e todos os estágios de um filme, que é basicamente a produção, a distribuição e a exibição. Todos esses fatores têm que estar atrelados e sob controle de Hollywood. A produção é basicamente a produção, então eles fazem o filme em Hollywood. A distribuição, a distribuidora, no caso, é quem, no caso, produziu os rolos de filme, enviava para os outros países, cuidava muito da parte de logística, e isso é muito importante para um filme. Muitos filmes grandiosos de várias épocas acabaram não indo para frente, justamente porque não se tinha a distribuição, tá ligado? E a exibição é justamente os cinemas, as marcas de cinema, as empresas de cinema, também deveriam ser estadunidenses para manter essa coesão e esse controle. Que, ironicamente, é basicamente o que acontece hoje. Se você tem um cinema aí na sua cidade, provavelmente ele é de uma rede estadunidense, e não de uma rede brasileira de cinemas. Ou seja, eles controlam todos os estágios de produção, distribuição e exibição do filme, então eles têm o controle permanente. A margem de lucro aqui é muito controlada por ele, e toda a cadeia de decisões pertence ao mesmo conglomerado, que, no caso, é estadunidense, não é brasileiro, não é suíço, não é nenhum outro país, tá ligado? Um exemplo perfeito de soft power. E é basicamente isso que os estúdios Veracruz da época tentaram reproduzir no Brasil. Toda a ideia de gerar estrelas, toda a ideia de ter a integração vertical, no caso, a brasileira também, e toda a ideia de se produzir filmes de estúdio. Na verdade, a gente tinha uma produtora nacional tentando copiar ou reproduzir, né, a fórmula de se fazer cinema hollywoodiano. Somado a isso, na década de 50, a gente tem as famosas chanchadas também, que eu acho que vale falar num episódio separado, talvez, e explicar um pouco mais do que foram as chanchadas. Mas tudo o que você precisa entender aqui é que foi o grande sucesso de público da década de 50, e já estavam de filmes relacionados à comédia, ao humor pastelão, mais abertos ao grande público. Inclusive, chanchada vem da palavra de chancho, que significa porco em espanhol. As chanchadas eram um jeito pejorativo de se referir a esses filmes, como se fosse um tipo de entretenimento raso, burro, e que claramente por isso as pessoas iam consumir ele, tá ligado? Então era visto de uma forma muito pejorativa para a elite brasileira, que se via como uma elite cultural também, mas no grande público era justamente o que as pessoas queriam consumir. E essa foi a nossa grande contextualização. Agora a gente vai para os pedaços específicos de cada vídeo. O cinema novo se trata basicamente de um movimento cinematográfico que nasceu lá na década de 60, e ele era majoritariamente composto por uma burguesia intelectual, que em grande medida estava muito frustrada em como o cinema brasileiro era visto lá fora, e como a produção de cinema nacional era feita. E aí justamente influenciado por outros movimentos que a gente pode um dia falar em algum vídeo, como o Neorrealismo Italiano, ou a Nouvelle Vague Francesa, movimentos muito inovadores de cinema de suas épocas, em países diferentes da Europa, e que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, e tinham uma relação intrínseca a essa ideia do pós-guerra na Europa. E justamente por essas influências, o cinema novo tem uma vibe bem social de trabalhar as mazelas de uma sociedade específica, que no caso é a do Brasil. Ele tem um ar e uma inspiração até mesmo que beira o documental algumas vezes. Bom, basicamente vocês podem pegar o que eu falei no contexto de como se fazia cinema no Brasil até a década de 50, e o cinema novo justamente se propôs a fazer tudo diferente, pegar todas essas regras e convenções e propostas de fazer cinema hollywoodiano, e questionar isso, mostrar que o cinema nacional pode ser diferente. Justamente por isso que chama cinema novo. E pra ficar até mais fácil, o historiador Saraceni explica muito bem como funcionou essa ideia, essa vibe que compunha a burguesia intelectual dessa época. Um cinema anti-industrial, aberto, sem nenhum dogma, nenhum preconceito, autoral, sincero, criativo, revolucionário, e que olhasse a realidade social e econômica do Brasil com vontade de analisá-la, transformá-la num mundo melhor para todos. Basicamente o que a gente tá falando aqui, o cinema novo se propõe muito mais a dizer o que ele não é, que não é o cinema tradicional da década de 50 no Brasil, do que de fato ser alguma coisa. Ele propõe a ser a mudança, ser algo novo. Basicamente um cinema bem experimental, no início de passagem. A proposta do cinema novo ia muito além de ser só filmes, ou de só ser arte, mas de ser um movimento social mesmo, uma nova proposta de ideia do que é o Brasil. Acima de tudo, o cinema novo precisava se definir. E ele se definia muito mais pelo que ele repudiava e não era, do que o que ele era ou buscava ser em si. E no caso que eles repudiavam era justamente a forma de produção, como eu falei da Vera Cruz, ou as próprias chanchadas, que eles consideravam uma forma de cultura menor. Então ao mesmo tempo ele buscava ser barato, justamente porque a ideia era mostrar pro povão o que era cultura de verdade na visão deles, tá ligado? Ironicamente ele tinha que continuar sendo feito só pelos intelectuais, porque eram eles que sabiam o que era bom de verdade. Resumidamente, jovens da burguesia intelectual, que na prática mesmo acabaram produzindo filmes para jovens da burguesia intelectual. O primeiro filme considerado do cinema novo de verdade é um filme chamado Rio 40 Graus, mas na verdade ele lançado na década de 50. Na verdade os entusiastas do cinema novo dizem que ele era um filme à frente de seu tempo, então ele foi lançado um pouco antes, mas a data que marca a origem do cinema novo, onde ele realmente começa oficialmente, é a partir de 1963. E pra ficar mais fácil e mais didático aqui, basicamente a gente divide o cinema novo em três fases também. E ela tem essa divisão ao longo dos anos da década de 60. Justamente pra ter essa pegada social e documental, como eu citei, a primeira fase do cinema novo buscava mostrar justamente a miséria que o Brasil tinha. Na vez de pegar o contraste que a gente tinha com a Vera Cruz, que mostrava o brasileiro com atores brancos principalmente, e bonito, charmoso, o modelo de pessoa, né? O cinema novo buscou fazer filmes que retratavam o que era o brasileiro de verdade, na visão desses intelectuais, né? E muitas vezes diz que tipo, o Brasil de verdade, por exemplo, é a pobreza do Nordeste, tá ligado? E não é à toa que a gente tem o filme do Vidas Secas nessa época. Filme de Nelson Pereira dos Santos, de 1963, e justamente abre como um dos primeiros filmes do cinema novo, que buscava mostrar como o Nordeste é um lugar pobre, um lugar miserável, que as pessoas passam fome. Então, na verdade, a obra original do Graciliano Ramos, que foi adaptada com o audiovisual, ficou perfeita pra essa ideia. Um outro ponto muito forte da primeira fase é que eles buscavam mostrar a miséria, a pobreza e o abandono do Estado perante a população, e eles focavam muito na parte rural nessa primeira fase. Então a gente vê muito mais gente de campo, e o urbano ainda não é algo tão chamativo nos filmes. Eu acho interessante é que, isso não é dito com todas as letras assim, mas tem uma noção muito comunista, ao meu ver, em alguns pontos. É aqui que a gente conhece também um pouco do Glauber Rocha, que é o maior nome do cinema novo, basicamente. Ainda nem um filme dele, mas eu recomendo muito um texto de época que ele escreveu, que chama Estética da Fome, onde o Glauber Rocha basicamente fala muitas coisas ali que tem relações muito fortes com o Manifesto Comunista, e com coisas relacionadas à esquerda, mesmo que da época, né? Mas acho interessante porque essas palavras não são ditas. Porém, claramente tá ali, eles tinham um viés de esquerda, pelo menos o Glauber Rocha, principalmente. Eu não quero ficar aqui citando vários e vários filmes de época, mas a gente tem que falar pelo menos os principais de cada fase, né? Essa primeira a gente tem o Vidas Secas, do Nelson Pereira, como eu falei. A gente tem no mesmo ano os Fuzis de Rui Braga, que também é muito interessante, ele trabalha muito essa estética da fome, que eu falei aqui agora. E um dos mais famosos também, a gente tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64. Mas pra deixar um pouco mais de referência pra vocês, eu vou recomendar Cinco Vezes Favela, de 62, e até mesmo Ganga Zumba, de 63. São filmes que compõem bem aqui um resumo do que eu falei, mas assim, lista de cinema novo, vocês podem achar a rota na internet, os filmes não necessariamente são tão difíceis de achar. Depende muito, mas tá bem tranquilo. E se você for esperto, se você tem noção de linha temporal da história, você está me acompanhando com atenção, você sabe que estamos muito próximos do golpe militar do Brasil, que acontece em 64. E justamente essa mudança estrutural e política no Brasil muda muito também a ideia de cinema novo. Até porque não é logo em 64 que começa a parte mais agressiva da censura, das torturas e das prisões, mas já começa a acontecer um pouco a partir dali. E justamente por isso, é a partir de 64 que a gente tem a segunda fase do cinema novo, onde as discussões passam a ser mais em torno da política em si e uma noção muito mais urbana da situação. É justamente nesse momento que a gente passa a ter discussões sobre direitos políticos, direitos sindicais, discussões em torno da figura do político em si e quais seriam os fumos que o Brasil ia ter, quais seriam as novas fronteiras que o Brasil ia alcançar ou não. Uma recomendação muito boa que eu tenho desse período é o Bravo Guerreiro, do Gustavo D'Arral, de 68. Mas o que eu imagino que vocês mais ouviram falar, que é justamente do Glauber Rocha, é o famoso Terra em Trânsito. Porque eu acredito que é o filme mais famoso e quando a gente fala de cinema novo, a gente sempre volta pra ele. É lançado em 67, por sinal. Ele também é um resumo bem forte do que eu falei aqui. Ele traz bastante a ideia urbana, ele traz bastante essa ideia de cinema experimental, de coisa que não tem que fazer sentido, mas que tem uma simbologia por trás disso. Trabalha muito com a figura do político e com as discussões de política e brinca bastante com a ideia urbana, como eu falei. Por fim, eu deixo de recomendação também o Desafio, filme de 65, do César Seraceni. E lá pra 68, a gente chega na terceira e última fase do cinema novo, onde, na verdade, ele começou a ter um forte movimento cultural com outro movimento artístico que tinha surgido nessa época, que é justamente o tropicalismo. Justamente como eu falei, que a fase anterior buscava ter uma veia política mais direta, vamos dizer assim, não falar necessariamente da fome, mas que o político corrupto gera fome e por aí vai, alguns artistas e músicos do tropicalismo acabaram se aproximando muito do cinema novo. E justamente porque o tropicalismo tinha uma proposta muito estética também, isso acabou casando bem, tanto que os filmes dessa época, eles são mais coloridos, por exemplo, eles trazem um pouco mais de música, eles têm uma parte mais lúdica, vamos dizer assim. E justamente nessa época que a gente tem o Macunaíma, de Joaquim de Andrade, um bem famoso do cinema novo também, que traz toda essa piada, essa sátira ao que é ser brasileiro, ao que é ser política dentro do Brasil, e como, na verdade, parece tudo uma piada de mau gosto, tá ligado? E Macunaíma é interessante porque ele tem meio esse sarcasmo, esse certo teorácido da situação. Mais deixa de recomendação também Cabeças Cortadas, do Glauber Rocha, de 1970. E um mais diferentão pra quem gosta era Como Era Gostoso o Meu Francês, de 71. De sacanagem eu vou deixar mais um, que é Quando o Carnaval Chegar, do Cacá de Egg, de 72. Eu acho que esse é bom porque ele também funciona como um resumo do que eu falei aqui, dessa vibe de como o tropicalismo entrou com tudo no cinema novo, e você vê que toda a estética mudou a partir dali. Mas lembrar também que, apesar dos problemas que eu ainda vou apontar mais pra frente, o cinema novo foi de longe a nossa fase mais premiada internacionalmente do cinema. Tanto que o reconhecimento lá fora foi muito maior do que o reconhecimento interno, e eu diria até hoje, na verdade. Quando eu fui pesquisar um pouco esse tema, a maioria dos textos e pesquisas que eu encontrei estavam em inglês ou em espanhol. Pouca coisa eu encontrei muito relevante em português. Eu acho que é tipo o Machado de Assis, tá ligado? Que o maior centro de pesquisa de Machado de Assis é na Inglaterra, não é no Brasil. Mas eu deixo bem claro aqui que eu não acredito que isso seja uma questão do brasileiro não ter interesse nessa pesquisa. Eu acho que tem muito mais a ver com a falta de investimento na própria ciência nacional. Mas vale lembrar que é um tema extremamente bem recebido lá fora, principalmente na Europa, dicas de passagem. Nossa, Lucas, mas se era tão foda, tão pica assim, por que acabou, né? Por que não nasceu a era do cinema novo? Por que durou só 10 anos? A gente tem algumas ironias nesse caso. É interessante que o próprio conceito do cinema novo e o que ele se propunha a mudar, o que ele dizia que ele não gostava, gerava algumas contradições na hora que acabou acabando com ele mesmo. Durante os meus estudos eu consegui identificar três fatores principais que podem ser colocados, mas a gente pode colocar outros temas também, tá? Isso aqui é uma parte mais aberta da discussão. Se você tiver alguma fonte relevante sobre apontamentos de por que o cinema novo acabou, você pode deixar à vontade. O primeiro é justamente uma coisa que a gente citou no começo que é a falta da distribuição. Justamente por não querer nem repetir o que o processo de Hollywood fazia, eles não investiram no Star System, então não tem grandes astros famosos no cinema novo, assim como também não tinha a ideia de integração vertical. Pra ser justo, a produção do cinema sempre foi barateando conforme os anos, mas a distribuição e a exibição sempre foram coisas muito caras, tá ligado? Hoje é bem fácil você fazer um filme agora, fazer ele chegar no Brasil inteiro, ainda mais numa época sem internet, como era a década de 60, e ter salas de cinema no Brasil que vão exibir o seu filme, já é uma discussão bem diferente, tá ligado? Então a falta de distribuição foi um fator muito importante, os rolos de filmes simplesmente não chegavam no Brasil inteiro, tá ligado? E o fato dos rolos não chegarem no Brasil inteiro fazia com que esses filmes ficassem muito pouco lucrativos pras pessoas. Então na verdade o cara tava gastando pra produzir um filme e isso a médio e longo prazo não tem muito fundamento. O segundo fator é uma noção bem problemática que eu queria colocar aqui que é a noção de hierarquia intelectual que as pessoas que produziam o cinema novo tinham. Como eu já falei, acima de tudo nós estamos falando de uma elite intelectual burguesa que realmente acreditava que a cultura, a boa cultura, o bom conhecimento e a boa arte tinha que ser passado dessa elite para as pessoas pobres. Então era uma visão bem elitista e unilateral das coisas, tá ligado? Basicamente é tipo era um bando de playboy que fazia cinema na PUC e queria que tipo levar o filme deles para a favela e tipo não, a gente vai mostrar para os favelados o que é um filme genial. É basicamente isso, tá ligado? Apesar de vocês terem visto que eles mostravam por exemplo a pobreza do Nordeste e todas as questões sociais extremamente reais e importantes, na minha interpretação a pobreza acabou virando mais um objeto de estudo dessas pessoas, tá ligado? Não existia de fato uma proposta de lidar com aquilo ou de mudar aquilo, mas como se fossem antropólogos indo ver o pobre e anotar e fazer um estudo e mostrar que ele é pobre e depois ir embora. Na visão de muitos desses intelectuais o povo deveria ser passivo e abraçar essa cultura que eles estavam oferecendo de bom grado. E a terceira e última parte é justamente uma consequência disso. Justamente por ter essa visão unilateral e ser uma coisa que ironicamente só a elite burguesa consumia, né? Os filmes simplesmente não foram vistos. E na real, assim, isso vale até hoje. Tipo, quantas pessoas você já viu que conhece e gostam do cinema novo, tá ligado? Eu sou historiador, eu estudo cinema, tô fazendo um curso de cinema agora e só ali que eu fui ter contato com esse tipo de filme. É o tipo de filme que você chega pra qualquer pessoa na rua e ela já ouviu falar ou que gosta, tá ligado? Esse tipo de obra simplesmente não foi apreciada e não foi consumida pelo grande público. Por geral, é aquele clássico filme que você fica tipo hum... Será que isso aqui que tá mostrando é um conceito? Ou esse filme só é chato pra caralho? E sendo bem sincero, apesar de ser historiador e agora tá produzido e estudando cinema, eu não me sinto capaz de analisar e de entender por completo um filme como Terra em Transe, por exemplo. Eu realmente não me sinto capaz de ter uma análise qualitativa e dizer se os filmes eram bons ou não e tipo, o que significa cada coisa em cada filme. É uma coisa bem de especialista na minha visão. E eu não acho que isso é nenhuma forma de menosprezar essa arte. A arte nem sempre tem que ser entendível, nem sempre tem que ser facilmente consumida. A arte pode ser incômoda, a arte pode deixar dúvidas, você pode ver umas piras e falar assim, mano, não entendi. Muito longe de mim, na verdade, cair também na ideia tecnicista de que a arte tem que ser uma pira mega entendível e consumível. Porque senão a gente vai dizer que desenho bom é só desenho realista, isso é coisa de otário. A gente estaria menosprezando toda a arte de cubismo ou toda a arte surrealista e tipo, longe de mim falar isso também, isso é coisa bem de elitismo técnico de arte. O que eu posso analisar e entender como historiador, como entusiasta do cinema, como estudante de cinema e como produtor de possíveis curtas, é que sem sombra de dúvida foi a nossa fase mais premiada internacionalmente. Eu acredito que a proposta era bem interessante, tem filmes que valem muito a pena ser vistos, mesmo que você não entenda nada, porque eu também não entendi nada de muita coisa, mas vale ser consumido sim. Eu gostaria que mais gente pudesse ver, mesmo pra dar uma opinião de que não gostou, tá ligado? O cinema novo é sem sombra de dúvida a nossa fase mais reconhecida e premiada lá fora, ao mesmo tempo que nunca alcançou as pessoas de baixa renda que o movimento representava em seus próprios filmes. Bem, queridos, esse foi o filme do cinema novo, se você cai aqui de paraquedas e já está disponível, você pode ver aqui na playlist o nosso vídeo sobre cinema marginal e cinema da boca de lixo. Eu espero que tenham gostado. Como sempre, todos os links de bibliografia e até de indicações de filmes vão estar aqui na descrição. E é isso, espero que tenham gostado. Busquem experimentar o cinema novo, eu garanto que vale a experiência. Vejam filmes conceituais e não sejam cinéfilo chato que acha que filme da Marvel é ruim e só o filme que ele gosta é bom. Fiquem bem. Como sempre, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Aqui na tela está passando alguns dos meus maravilhosos apoiadores e é graças a ele que eu consigo continuar fazendo esse trabalho, às vezes semanalmente, às vezes não. Se você puder, se você quiser, vai ser muito bem-vindo ao nosso Apoia-se e o link vai estar aqui na descrição. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.